e salve salve rapaziada tudo bem com vocês espero que sim espero que todos vocês estejam bem e sejam muito bem-vindos aqui ao nosso vídeo canal hoje nós estamos compartilhando minimal s o nome que foi dado a essa iso tá por ser tão leve cuidado o nome de minimal s né ela é para vocês que tem um sistema operacional de 32 bit essa é a iso rapaziada essa é a iso e aqui em tipo de sistema vocês notem que o a na máquina que estou usando ela é o sistema operacional dela é 32 bitão é para vocês beleza então a memória que eu estou simulando aqui é um giga de ram e veja o tanto de processo que está sendo consumido 33 de processos e na cpu na utilização três por cento a dois por cento então é por esse motivo né essa razão pela qual eu tô usando é eu usar isso da rh-creator tá rapaziada e nós temos mais informações né nessa iso aí na descrição do vídeo deixar para vocês beleza é a instalação dele é não assistida é uma instalação muito é tranquila muito simples muito rápida de ser feita conta com essa interface muito bonita e aqui você pode estar excluindo tá arquivos que não querem ser excluído clicando em obter controle total você consegue instalar aqueles arquivos que não querem ser excluído e se você tem um arquivo que você quer que não vá para lixeira não quer que vá entrar para lixeira você quer excluir permanentemente é só você clicar aqui nessa nesse x vermelho que é a ferramenta essa ferramenta aqui esse atalho aqui para excluir permanentemente então esse arquivo vai ser excluído permanentemente e ele não vai para lixeira ele vai desaparecer tá rapaziada então galera aproveite bastante essa iso quero agradecer o carinho da audiência um grande abraço deixa seu gostei galera e valeu eu já só eu 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 O que é isso?